E aí E aí E aí E aí E aí Panela maior Ficar esconder as panelas tudo Faz um pouco agora Um pouco da arja Um limão Pai chegou aqui agora A cara do bom E aí bichão Hoje me faz falta Cortar A faca aqui Cortar o limão E aí Pensa no limãozinho Duro É o tamanho Coisado Eu pego o tempero Jola aqui E aí Mais um pouquinho Põe na Com a água que nós Dá uma Mexida aqui Olha essa panela Olha essa panela Olha essa coelhinha Para que eu acho Isso aqui só para os almoçados Olha a panela Que eu queria O problema é que Vou dar uma cordona Dessa e vem Atrapalhar nós a fazer almoço Não me deixe morrer Salva meu coração Pra cá não tem melhor Pra fazer um rosto Depois Tô Há E aí E aí E aí E aí E aí E aí e vai dourar viu gente tem que ser tranquilo que eu vou vai adorar todo o esquema aqui na manhã de corpo e eu faço dois copos aqui ó mas depois da resta ação tá pra gente tá bom o pai esse feijão tá temperado tá e meu remédio é você não me deixe morrer é que eu não sou muito bom com esse negócio de tampa não aqui ó fazendo a rua e vai ficar bom aqui vai ficar bom ali tá meu pai ali assistindo um futebol aqui minha mãe cvv você cvv liga para eu não sei que não sou capa da bobeada aqui no trem e como é que tá aqui eu vou agarrar a água aqui tá ficar de boa e não dá para mentir e não me deixe morrer salva meu coração E aí o arroz não vai ficar muito bom não O feijão já pode desligar Isso aqui vai ficar bom Gente do céu Arrozinho Vai ficar bom também é só não comer O arroz está pronto Saladinha de tomate Como diz a Carol Feijãozinho E ela Vou tirar minha panceta Cinco minutinhos E aquele trabalhão Como diz um doidão